Rapaz, o homem tem o rosto desfigurado após ser assassinado a tiros em José de Freitas. A vítima já havia sido alvejado em uma ocasião anterior. O correspondente Alexandre Gomes traz as informações. Rapaz, a gente diz aqui todo dia, todo dia a gente bate nessa tecla. Não entre não. Olha o tanto de bala aí, né? Tu é doido, tem foi uma guerra aí. E todo dia a gente fala aqui, não entre não. Não entre não porque cadê o caixão? Cadê o caixão? Esse aí não vai mais para negócio de cadeia não, sobrou foi o caixão. Perigo, não se envolva com gente ruim. Se afaste do crime. Isso aí é só para levar você para o precipício. Vamos ver a matéria aí. Na tela do pancadão, na tela do campeão. Vai! Um homem identificado como Paulo Eduardo Ribeiro da Silva, 27 anos de idade, foi morto a tiros em José de Freitas. No passado, o jovem já havia sido vítima de uma tentativa de homicídio. Os suspeitos chegaram a atirar em um poste, deixando o local no escuro. O crime aconteceu na rua Manuel Senhor, no bairro São Pedro. Segundo moradores, homens em um veículo chegaram já atirando na vítima. Foram vários disparos. O rosto, Paulo, ficou completamente desfigurado. A gente encontrou aqui no local 34 estojos de pistola calibre 9mm e um projeto de almogado. A vítima tinha um disparo também na cabeça, que a gente chama de disparos múltiplos, compatível com disparos de arma longa ou de cano curto de múltiplos disparos, de cartuchos. Boa parte do corpo atendido tinha de 19 a 20 disparos no corpo. E também encontrando o celular da vítima. Isso aí vai para a delegacia e o delegado vai fazer as requisições periciais que ele acha necessário. O crime será investigado pelo 17º DP de José de Freitas. A gente chegou ao local, a informação veio do COP1, que tinha tido um tiroteio aqui na região. A gente chegou aqui no bairro de Santa Rosa e verificamos que realmente havia um óbito. Está com o rosto desfigurado através de vários disparos de arma de fogo. A gente entrou em contato com a perícia e a UML e a delegacia da cidade para fazer os procedimentos cabíveis às instituições. A gente entrou em contato com a perícia e verificamos que realmente havia um óbito de arma.